Ah, ele correu velho Correu nada Essa partida aqui é nossa Vai, tu ia falar com ele? Ele começou a varrir e foi essa, eu roubando ela Não tem jeito não velho Aqui tá 12 já Tem gente aqui embaixo aqui ó Já tô subindo com a amarela Nossa, essa SVA tá um bicho pra de longe Cara, eu tô vendo muita gente jogando com a sua subverter Cara, essa arma não me desce não Essa é uma arma que não me desce É, vamos lá pra control Cara, subiu o rapel aqui Tá, mandou um ataque lá do outro lado Eu roubei um Esquadrão eliminado Esquadrão eliminado Olha os caras aqui embaixo Olha os caras aqui embaixo Ah, tem um cara aqui De pistola Ah, ele correu velho Ah, correu nada Correu nada Correu nada, parceiro O B cara, embaixo é aqui Não cara, aqui Aqui, 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 aqui mesmo Cara, são dois Salvar mesmo, cara Ah, caralho 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 Ai, foi o maior erro da minha vida Eu errei o puro velho Caralho 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 Tu voltou? Voltei Caralho 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 fudir passando placa para de correr a nada o cara eu vou dar papo reto e avante papo rapaziada a liquidation ai tomei velho, caralho, cara, me levanta aqui pera que eu to andei cara, já compra a reanimação ali também cara, máscara, vant caralho, tinha uma máscara durável, sou muito varado, velho ó, cara, aqui em cima, aqui, ó colou, colou lá, lá um para trás, velho ah, morri velho, fumaça, fumaça, fumaça cara, manda fumaça ali, nas minhas coisas aqui, velho aqui, ó ai, caraca, dando merda, velho cara, manda fumaça aqui, velho aqui, 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 onde eu to aqui cara, tive a impressão de ver um cara correndo aqui atrás cara, o cara lá, 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 ó, o da água lá, ó tem um cara aqui de andar aqui na frente ai, tomei, tomei, tomei cara, o time tá tomando aqui atrás aqui, velho ah, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá que susto, cara tem um cara mirando aqui de cima também, porra cara, tem um cara de cima, velho aqui, ele tá aqui, ó ai, caralho cara, vamo pra frente, velho ou a gente vai pra frente, ou a gente vai morrer, velho quero mesmo ah, pera aí, cara pera aí, pera aí, ó cara, vem cá, porra cara, eu to caí aqui embaixo, velho cara, eu to fudido, velho mal cara, eu quero brigado ah, o cara aqui, o cara aqui cara, tem uma escada aqui, ó chega aí, chega aí cara, não sei se o cara subiu não, velho cara, não deu onde passar aqui não, velho cara, marca um 10 aí, velho, marca um 10 aqui espera aí, espera aí, espera aí ah, o cara tá aqui de mais d'água aqui, velho cara, sai daí, viado cara, vai... ai, cara não, cara, não dá a cara não moleque, tem 4 cara aí em cima, velho olhando pra água tem 4 cara aí vai cuidar da tua máscara essa, velho cuidar da tua fumaça cara, se alguém quiser me empurrar fazer a boa cara, usa tua porra aí de reviver, caralho cara, usa tua porra aí de reviver, caralho cara, usa tua porra aí de reviver, caralho e é, agora que eu vi que eu tenho eu não sei nem eu, nem vi, velho eu nem vi que eu tinha essa porra, velho eu nem vi que eu tinha essa porra, velho tá cagando me luteou primeiro aí depois que ela que não viu aí, vagabundo essa partida aqui é nossa, velho ah, cara, começou a travar, viado cara, que que tá aqui? cara, voa, voa, voa iniciar na internet depois dessa parte tem que começar a travar peraí, desculpa, já só falta 1, eu acho tá, falta 2 falta 2 aqui atrás aqui ó aqui atrás aqui ó vc 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 Tchau, tchau.